Ora, gente de norte a sul e ilhas nós estamos hoje num gente com história que vem atravessar o Oceano Atlântico vem ali viajando-o de barco ou de avião até a um bonito conselho chamado Ponta do Sol e que fica precisamente na pérola do outro lado, a madeira Olá, à minha espera está a professora Odília de Souza Boa noite, professora Odília Bem-vinda aqui seja Diga-nos um bocadinho de quem é como é que chegou a professora que especialidade é sua no ensino Pode ser? Pode. Boa noite, Américo Olá Ora, então, eu posso é você fez-me uma série de perguntas e eu posso me esquecer de alguma mas pronto eu tenho intenção de responder a tudo não estou para esconder nada portanto, se você ver que eu não respondi pode repetir portanto, se bem me lembro como é que eu cheguei a professora é que é engraçado sabe que eu não sei isso é uma resposta muito difícil assim, há pessoas que têm aquela ideia de que tiveram uma vocação desde crianças desde crianças queriam ser uma determinada coisa ou então não tinham bem a ideia desde crianças de ter aquela profissão mas dizem que a certa altura da sua vida aconteceu qualquer coisa que as inspirou e que a partir desse momento tiveram a certeza que queriam ser determinada portanto, queriam ter determinada profissão ou então que parece que houveram uma voz que lhes guiava para ali eu não tenho essa experiência realmente nunca pensei em criança nunca tive essa ideia clara de ser professora agora se eu olhar para trás é engraçado que eu lembro-me de na escola primária às vezes eu andei na escola das irmãs e eram umas religiosas que havia aqui na minha zona e eles também eram professoras e então algumas vezes as irmãs tinham outras atividades tipo elas eram enfermeiras tinham às vezes trabalho para fazer na igreja aconteceu há alguns dias em que a irmã que era a nossa professora precisava estar fora e então havia certos trabalhos na escola que era possível delegar numa aluna em que elas confiavam e então deixavam muitas vezes a fazer o ditado para os colegas engraçado que de certa maneira começa a eu ser professora mas nessa altura eu fazia isso porque me mandavam e eu não sentia que ia ser professora quando fosse grande até porque naquela altura em que eu andava na escola quando criança eu nem sequer tinha a ideia de estudar porque nessa altura ninguém ia estudar a questão de fazer estudos secundários e até universitários é algo que vem depois porque para as crianças pobres antes do 25 de abril essa questão não se colocava nem sequer se colocava isso como sonho a gente pensava que quando fosse grande ia ter uma vida semelhante à da nossa mãe era 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 tratar da casa tratar dos filhos era essa a ideia só claro que e até as brincadeiras também eram nesse sentido só que depois as coisas alteraram-se de tal maneira e a vida leva-nos assim o que eu sei é que sou uma pessoa curiosa eu gosto de saber sou curiosa gosto de saber um pedacinho de tudo todas as matérias me interessam e por isso essa característica de eu gostar de saber foi-me levando sempre a querer aprender mais entretanto veio o 25 de abril com a relação do 25 de abril a escola democratizou-se e portanto todas as pessoas passaram a ter possibilidade de ir para a escola e eu fui apanhada nessa data portanto eu concluí a quarta classe em 1972 portanto estava ali logo a seguir veio a revolução pouco tempo depois e eu fui nessa leva para a escola e foi uma grande sorte porque pronto fui aí que começou a ser professora embora eu nunca tivesse pensado que eu estou estudando para ser professora eu estava a estudar porque eu gostava de saber e depois claro que continuei como gostava de saber continuei a estudar e era boa aluna em algumas matérias porque não quer dizer que eu não fosse não pudesse ter sido boa aluna nas outras matérias porque quando eu andava na quarta classe aquela parte do ensino básico eu era a minha parte de letras digamos assim era equivalente era equivalente às matemáticas eu era boa aluna a tudo e gostava de todos os saberes de uma forma equiparada só que quando foi para o liceu na altura com a democratização do ensino como eu já disse não havia professores preparados para todas as disciplinas e então acontece que eu tive algumas disciplinas que não tinha professor as passagens foram administrativas isso fez com que eu automaticamente fosse ficando fosse deixando essa parte para trás porque não tinha hipóteses eu estou a pensar por exemplo em matemática eu sempre tive bons professores de matemática até o nono ano e até o nono ano eu sinto sinto ainda hoje sinto tenho preparação de matemática para competir com estes alunos de agora sem problema nenhum só que eu não consegui não consegui ir para a parte matemática a partir do décimo porquê? porque a partir do décimo já dá era obrigatório escolher já uma tendência já tínhamos que escolher uma tendência de ensino e nessa altura eu tinha a melhor preparação da parte de letras que era a parte de português a parte de francês a parte de língua e por isso eu acabei por ir para escolher a parte de letras muito condicionada por essa situação de não ter tido professores da parte de ciências e é por isso que eu digo que realmente essa coisa de dizer que tinha um projeto que queria ser professora de tal área não a vida é como fui levando o que me fez o que me fez seguir esta parte aquilo que eu segui ao fim e ao cabo foram as condições que eu fui encontrando na vida eu sempre fui vivendo respondendo àquilo que ia acontecendo é que quem nos está a ouvir quando eu ouvi a introdução ao programa eu dizer que hoje íamos até à Pérola do Atlântico até à Madeira até à Ponta do Sol estavam a pensar de certo que eu ia trazer aquela pessoa que tivesse optado por ser via turística e isso não aconteceu é uma professora que está convosco mas podia ter acontecido não podia mas podia é engraçado por acaso é interessante que você faça essa pergunta porque houve uma altura que eu tinham achava que podia ser guia porque eu gosto de mostrar as belezas da minha terra eu acho que sou uma pessoa acolhedora portanto sou uma pessoa simpática e as pessoas habitualmente interajo bem com as pessoas que vou conhecendo portanto por essa parte eu acho que até teria sido uma oportunidade mas também nunca foi muito muito claro para mim também não foi muito claro que isso fosse uma vocação e depois ser guia turística também tem também tinha os seus contras porque assim nós eu andava no liceu no liceu aprendi línguas aprendi francês mas para ir para a escola hoteleira para ser guia tinha que fazer uma formação que era numa escola paga e isso aí já implicava que os pais tivessem essa sensibilidade e essa vontade portanto por aí eu não encontrei caminho para sair para essa profissão se bem que poderia ter sido uma profissão onde eu me senti sozinha de facto mas não a vida não me levou para aí porque os meus pais que eu tenho maior estima que os prezo imenso não estou não tenho nenhuma mágoa tu a dizer sem nenhuma mágoa nem nenhum rancor mas a verdade é que pela condição deles eles também não tinham aquela preparação para poder orientar para poder orientar nesse sentido portanto eu fui para o liceu era a escola pública e na altura não havia muita orientação profissional nem psicólogos na escola era um pouco estudar para saber por curiosidade porque eu tinha uma idade que não o trabalho em casa ainda as minhas irmãs mais velhas faziam e a minha mãe ia dando conta do trabalho eu não era uma pessoa que fosse indispensável em casa de certa maneira isso até foi uma sorte mas em relação a orientação eu nunca tive portanto fui sempre buscando as oportunidades que iam surgindo mas um pouco à deriva sem saber exatamente aquele objetivo certo mas com dizer à deriva parece um pedacinho é um pedacinho sem norte mas atenção meu pai dizia muito e eu tinha um dos vai lá o norte tinha que ser passar tinha que ser ter sucesso nos estudos porque se eu zombasse meu pai disse olha se andas na escola para brincar a perder tempo vens para casa e tanto que queria estudar que nem me dava o luxo de andar a perder tempo porque isso era era uma forma de não continuar portanto a única obrigação que eu tinha era de passar agora que curso isso aí não tinha orientação e a minha mãe dizia-me sempre quando eu saia de casa a minha filha o juizinho nunca é muito portanto o juizinho nunca é muito portanto ir para a escola mas com juízo para fazer as coisas como devia ser e de maneira que por aí mas como professora o que é que encontra fascinante no ensino o que é que fascina mais ensinar aos jovens e às crianças olha eu acho que ser professora num certo sentido para quem gosta até é um privilégio porque é uma profissão que nos põe sempre em contato com a aprendizagem nós estamos sempre a aprender coisas novas somos obrigados a aprender porque está tudo em evolução os programas sempre a mudar o que às vezes até parece um desgaste e também tem o seu quê de problemático mas a verdade é que isso nos obriga a estar sempre ativos por um lado isso a possibilidade de estar sempre a aprender com os colegas com os programas e ter mesmo de ir à procura em termos académicos e por outro lado o estar em contacto com pessoas novas com pessoas sempre novas todos os anos há alunos novos e isso é muito enriquecedor porque lá está todas as pessoas são diferentes e então nós aprendemos com todos e eu acho que a qualidade número de um professor para além da competência deve saber a matéria que ele vai ensinar ele deve ele deve saber deve saber deve ter alguma segurança para transmitir essa segurança aos alunos e pronto e aquilo que ele diz que ele afirma como certo deve saber o que está a dizer portanto o professor tem que ter competência na matéria mas além disso também tem que ter empatia eu acho que a empatia é uma das características básicas de um professor e a curiosidade que eu já disse que tinha mas a empatia porque é eu acho que é olhar para os alunos como com pessoas com valor com tanto valor como eu são pessoas que naquela matéria na minha matéria específica eu é a sua autoridade aí eu acho que não não os deixo acho que eles por uma questão de educação eles não me vão desafiar a não ser com muitos argumentos e isso seria já complicado seria numa fase muito mais além mas na minha matéria é lógico que eles têm que aceitar que eu aí tenho mais a minha opinião vale mais do que a opinião deles naquela matéria mas há coisas que eu tenho que aceitar que eles também têm saberes deixá-los também falar interagir com eles tentar compreendê-los tentar valorizá-los portanto que eles sabem coisas que eu não sei portanto e é esse esse companheirismo eu acho que é importante porque cria cria neles uma certa vontade também de aprender e depois aquela dá-lhes dá-lhes gosto pela escola dá-lhes uma certa segurança fala-lhes sentir autoestima porque quando há um distanciamento do professor para os alunos quando o professor está naquele pedestal como antigamente o professor estava naquele estrado isso cria um relacionamento frio eu acho que as novas tendências da pedagogia já chegaram à conclusão que por aí não é um caminho bom na atualidade por aí não vamos a lado nenhum e estas crianças que às vezes são rebeldes na escola às vezes portam-se mal eu acho que é tudo falta de atenção porque atualmente as crianças não têm atenção dos adultos eu própria num contexto fora da escola às vezes não tenho tempo para dar atenção a algumas crianças porquê porque a gente tem sempre a mente ocupada com outras coisas então os pais para poderem fazer o seu trabalho que também lhes obriga a estar atentos às vezes distraem as crianças com televisão com telemóveis com tantas coisas mas falta a atenção que é o que faz falta que é o que é importante para eles e então eles têm essas rebeldias às vezes são consequência dessa falta de atenção se eles sentirem que o professor é amigo deles a gente mais depressa consegue a atenção dos alunos sendo amigos deles falando com eles fora da sala reconhecendo que eles existem eles querem no fundo eles querem ser vistos e eu acho que quando nós temos essa relação com eles fica mais fácil dentro da sala obter a atenção e um bom trabalho se bem que eu estou a falar isto e eu tenho experiência de alunos assim adolescentes com estas rebeldias mas não é uma experiência muito como é que eu digo não é uma experiência muito frequente porque habitualmente eu dou aulas à noite e dou aulas a adultos a pessoas adultas onde este problema da indisciplina não se coloca não se coloca o problema da indisciplina mas mas coloca-se também o problema da empatia a questão da empatia coloca-se portanto apesar de eles serem adultos e de eles vão para a escola porque precisam de fazer certo precisam daquela matéria para para determinado proveito profissional ou outro mas se houver empatia do professor para com eles facilita tudo portanto nós percebemos que quando os alunos sentem que são acolhidos e que são respeitados como pessoas que têm saberes acabam por ser não desistem com tanta facilidade acabam por ter mais sucesso portanto eu acho que é importante reconhecer nos alunos também valor e saberes porque eu tenho uma pessoa muito minha amiga que eu prezo muito que diz o saber a sabedoria está distribuída portanto o professor não sabe tudo e por isso ter esta 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 postura de não quer dizer não quer dizer dizer que os alunos sabem tudo e que o professor não sabe não é uma questão de se pôr abaixo de nem de se menosprezar mas é também ser humilde ser realista portanto respeitar respeitar os seus alunos como gente eles sentindo-se como gente também produzem mais sentindo-se valorizados você é professora numa terra num consenho que é diferente também parte dos consenhos aqui do continente que são muito cidadinos em que as pessoas têm uma vida completamente diferente de se calhar de ponta do sol porque os pais trabalham e não nos dão atenção porque a maior parte dos pais dos universitários você é além de estar numa terra diferente da maioria das terras cidadinas grandes também dá-las uma situação muito mais adulta o que é que nos formam um bocado as características da ponta do sol porque é que se chama a ponta do sol porque é que como é que é o conselho é um conselho rural é um conselho mais cidadino aquilo que eu disse antes da diferença entre uns e outros ou seja entre ser professora e ir num conselho madeirense e ser professora numa cidade grande é assim tão diferente também são várias a ponta do sol é uma terra maravilhosa eu digo eu digo a brincar mas no fundo para mim eu sinto que é a terra mais bonita do mundo a minha terra porque a Madeira é uma ilha muito bonita toda a gente diz e de facto de facto é tem tem muita diversidade e é realmente uma ilha de sonho claro que quem vive sempre aqui às vezes perde essa perspetiva e pensa que fora é que está o que é bonito mas a Madeira tem muitas muitas coisas bonitas mas pronto você está-me a perguntar da minha terra deixa-me lá ver se eu sei lhe dizer isso de uma maneira que não seja assim tão como é que eu digo tão vaga não é ora bem então partindo lá de trás a Madeira foi descoberta em 1419 por Tristão Vaz Teixeira e João Gonçalves eles primeiros chegaram à Baía de Machico a terra chama-se Machico o primeiro sítio onde os navegadores chegaram e depois Machico já está voltado para sul para sul a Madeira portanto está voltado para sul e continuando continuando de sul na costa sul para o oeste vamos encontrar a Ponta do Sol portanto passamos Machico Machico depois tem Santa Cruz só para dizer as suas principais Funchal que é a cidade capital depois tem Câmara de Lobos Ribeira Brava e Ponto do Sol Ponto do Sol é uma das localidades Machico foi logo das primeiras e depois Funchal também onde se estabeleceram primeiro mas a Ponta do Sol foi logo uma das localidades primeiramente habitadas vai lá já é aconselho eu disse que foi descoberto em 1419 Ponta do Sol já é aconselho desde 1502 portanto é um dos concelhos mais antigos da Madeira tem foi no tempo do rei do Manuel I que foi levada a concelho agora o que é que a Ponta do Sol tem? Realmente tem um concelho pequeno já foi maior já foi maior mas no século XX foi criado um novo concelho foi a Ribeira Brava e então foi retirado um bocado à Ponta do Sol e um bocado ao outro concelho seguinte portanto em termos de vá lá área não é um concelho grande até é um concelho pequeno mas em termos de história é um concelho que tem importância porque aqui estabeleceram-se ainda no século XV aqui na minha zona que é a lombada da Ponta do Sol em que no século XV estabeleceram-se aqui os capitães donatários com aqui há um grande solar o solar dos esmeraldos nesse solar há uma capela uma primitiva capela do Espírito Santo que depois foi remodelada no século XVIII com estilo barroco que é uma joia da arquitetura é realmente uma capela muito bonita perto do solar há um moinho um moinho de água é uma asanha e para trazer água a esse moinho há a levada do moinho que é uma levada lá desde a origem da ribeira para trazer água até ali há lendas sobre a construção da levada enfim há muitas coisas bonitas a respeito e a própria levada tem uns meandros tem umas paisagens é muito pitoresca e tem realmente muito que ver muito que ver e admirar é um sítio agradável portanto estou a falar aqui a lombada já é um bocadinho acima da cota acima da cota marítima acima da costa lá em baixo tem a vila da ponta do sol que tem um cais que é realmente uma preciosidade portanto do ponto de vista da estética eles aproveitaram as rochas que havia no mar e fizeram ali uns arcos de pedra realmente tem a funcionalidade de cais e serviu como cais durante muitos anos para embarque de mercadorias para o funchal mas tem um tem um enquadramento estético muito interessante realmente eu nunca vi um cais tão bonito pronto e claro que ninguém a juíza em causa própria mas de facto o cais da ponta do sol é muito na madeira é o mais bonito e não sei se existe tão bonito como ele em Portugal é realmente um cais lindo e esse cais está construído sobre umas rochas e então essas pedras essas pedras ficam um pedacinho pelo mar fora e segundo os escritos há alguns escritos que o sol o sol quando nasce bate primeiro nessas pedras é o lugar onde se vê primeiro o sol de manhã e por essa razão se diz o ponto do sol essa terá sido a razão porque porque a localidade recebeu o nome de ponta do sol também se explica que devido ao batir das ondas ao batir do mar as pedras estão tão lisas há umas pedras tão lisas pelo mar ganham tipo uns cristais de sal e visto do mar brilha e portanto isso também faz lembrar um sol ali é como se reproduzisse um sol da terra para o mar e isso também ajudou a batizar como a ponta do sol além disso é o lugar onde tem mais tempo de sol durante o dia portanto fica mesmo voltado bem a sul e é onde tem mais sol durante o dia portanto é um clima privilegiado também o da ponta do sol tem várias praias portanto praias de rocha de pedras mas que são de água limpa e portanto são lugares são bastante procurados pelos banhistas no verão a madalina do mar tem uma praia bastante grande o lugar de baixo a própria vila da ponta do sol depois vai até à montanha portanto temos também portanto você já deve ter ouvido falar que há o plano alto do polo que é assim um plano que fica lá em cima numa cota bastante alta e a ponta do sol vai até o paul há um bocadinho do paul que também faz parte da ponta do sol depois há umas nascentes de água a descer do paul que portanto originam a ribeira que passa pelo meio da ponta do sol pelo meio da vila da ponta do sol e a ribeira também é bonita tem aquelas rochas rochas rolado assim arredondadas do bater de serem arrastadas pelas águas e que de facto tudo isso infelizmente infelizmente quer dizer não sei se infelizmente mas claro na beira do mar a ribeira já foi canalizada que é para poder para as construções portanto já não está o original mas ainda há uma parte do início da ribeira bastante natural os turistas procuram é uma coisa realmente que vale a pena ver portanto em termos de beleza natural tem tem muita você também dedicou-se eu não queria te interromper muito mas você não dedicou-se à recolha de tradições aí da ponta do sol há alguma lenda ou lendas que contem a origem da ponta do sol ou há só a história verdadeira assim lendas da ponta do sol a origem da ponta do sol eu não em lenda não estou a ver portanto essa parte que se diz o nome que foi dado pelos navegadores isso quer dizer não é bem lenda quer dizer talvez tenha um princípio de lenda mas isso até está escrito nas crónicas portanto são não é bem uma lenda naquele sentido de invenção há algum fundo aí de verdade sim mas há lendas eu falei do moinho falei do moinho e do solar dos esmeraldos que está aqui relativamente perto da minha casa portanto eu sempre ouvi desde criança que a minha mãe contava e não só e umas pessoas daqui de muita idade que eu costumava ouvir contavam a lenda da morgada portanto havia no solar que é uma casa bastante vistosa é impossível não não se perceber tão grandioso o solar que teve em ruínas portanto já passou por muitas peripérsias mas pelo tamanho vê-se que era uma casa com com bastante importância para a época e essa a morgada portanto que vivia lá na casa tinha tinha o gosto tinha o gosto de trazer água a água da Ribeira para a sua casa porque a água era preciso ir buscar ir buscar ir canalizar de longe era difícil trazer água para casa não é? então ele tinha aquele gosto de construir uma levada para trazer água até o solar e é por isso que a levada do moinho que vem para trazer água até o moinho foi mandada a construir pela morgada segundo a lenda pela morgada daquela casa claro que ela teve sonhou muito com isso foi um projeto que lhe fez sonhar muito não é? e terá gasto toda a sua frutuna na construção da levada e então quando a levada quando realmente a água chegou ao pé da casa atrás da igreja quando realmente a primeira água chegou ali a morgada toda contente cedo levantou-se e fui à beira da levada lavar a sua cara na água trazida pelaquela levada e dizia assim levada minha levada levada que aqui me tens uma pipa de patacas e um barril de vinténs olha a emoção foi tão grande tão grande tão grande que ela disse isto e que é imota portanto realmente fez a sua levada mas tive alegria morri de alegria não fui mal claro antes de morrer da alegria como é tristeza mas claro eu durante quando eu era criança eu acreditava nisto acreditava nisto e eu até imaginava eu ia para lá para trás da igreja via a levada via o solar e então imaginava a morgada à vez da casa para lá lavar a cara na levada só depois quando eu andei a fazer as minhas recolhas aliás esta minha esta lenda está no meu livro mas depois de adulta eu já já vi que há outras zonas da madeira onde tem uma lenda semelhante portanto parece que nos lugares onde a água não chegava porque repare isto aqui há uns terrenos portanto a água vem das montanhas mas na parte de perto do mar há picos é preciso levar a água para aí portanto esses picos eram onde as pessoas normalmente instalavam as casas porque tinham melhor vista portanto eram pontos estratégicos então como é que se levava a água para aí claro que toda essa forma de levar a água até às casas era preciso de uma engenharia uma engenharia para fazer isso para as levadas verem desde a montanha ou desde a ribeira e trazerem água para aquele ponto certo realmente é preciso um conhecimento eu nem sei explicar mas de facto eu admiro como é que eles conseguiam trazer a água de um lugar tão longe para vir para aquele sítio e conseguir trazer e portanto isso aconteceu cá e aconteceu noutras localidades da Madeira e portanto há essa lenda da levada da morgada que mandou construir a levada também aparece na calheta e aparece noutras zonas portanto eu acho que é a realidade é a mesma ou seja a experiência é a mesma e há dificuldade a dificuldade de trazer a água que é um bem precioso e necessário que não se pode viver sem ela e portanto a necessidade de trazer e a dificuldade de trazer ora quando isso quando realmente se conseguia esse fim ou esse objetivo é natural que as pessoas ficassem contentes emocionadas e que fizessem festa isso tudo mas claro na altura na altura quem é que podia quem é que podia fazer a festa quem é que podia quem é que ficava na história eram os nobres eram as pessoas que governavam eram os chefes não é e então há sempre uma história relacionada com uma morgada do local que terá dado a sua fortuna para trazer a água porque ela era a pessoa que sentia mais necessidade de água na casa por isso eu acho que a lenda é daqui não tenho qualquer dúvida ouvi falar aqui muitas vezes e há pessoas que se lembram mas não é não é exclusiva aliás nós portanto o meu livro tem muitas recolhas todas as recolhas que estão no livro foram feitas aqui portanto tem o nome das pessoas que as disseram mas não são exclusivas da Ponta de Sol porque muitas destas lendas muitas destas 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 quadras muitas destas coisas aparecem também noutros locais exatamente mas noutros locais uma vez que foi na recolha e no livro que são dois que já têm editado uma das coisas que aparece com muita frequência nos livros são são na recolha de covernos de quadras e de uma coisa muito curiosa que dá a entender que o povo da Ponta de Sol acorda a rezar e tenta-se a rezar você tem uma série de orações matinais e ao anoitecer ao deitar tem alguma que querem partilhar connosco quer do amanhecer do trabalho quer do recolher no meu livro tem muitas orações de facto e não quer dizer que as pessoas não rezassem noutras ocasiões mas as horas mais adequadas para a reza era logo no início do dia ou então à noite ou então em situações especiais por exemplo nas trovoadas quando dava trovoas a gente até diz a gente só se lembra de Santa Bárbara quando dá trovoas porque Santa Bárbara minha mãe dizia Santa Bárbara ou Virgem quando dava trovoas porque era uma ejaculatória que se dizia também uma senhora dos canhas dizia Santa Bárbara e São Francisco livrai-nos senhor da pedra do Crisco não é curisco mas fazer o Crisco portanto quando quando há tempestade as pessoas lembravam da Santa Bárbara pronto isto para dizer que realmente havia orações também para certas ocasiões específicas mas aquilo que era diário era a reza da manhã e a reza da noite há uma reza da manhã que eu acho muito bonita que é já lá vem a luz do dia oh que rica amanhã vem Deus te permita lá no céu que hoje me suceda bem não é bonito eu acho esta tão bonita tão bonita tão bonita e depois há uma que eu também gosto muito que é vou sair da minha casa para a vida governar tantos anjos me acompanhem como posso eu vou dar Deus comigo e eu com Deus Deus à frente e o atrás Virgem Santa me defenda da astúcia do Santanás também é bonita a astúcia do povo a astúcia do Santanás Deus à frente e o atrás e também essa é uma oração de manhã que também é o Pai Nosso Pequenino mas diz Pai Nosso Pequenino também diz Padre Nosso Pequenino portanto havia assim uma variante mas a pessoa que me dizia era Padre Nosso Pequenino Padre Nosso Pequenino Deus me leva a bom caminho onde Cristo ajoelhou se o sangue derramou uma cruz pôs a dente coisa má não me atente nem de noite nem de dia e no fim desta oração Padre Nosso Ave Maria esta esta eu fiz de propósito mas esta tem aqui as palavras ditas à moda madeirense e agora consegue dizer Padre Nosso Pequenino Deus me leva a bom caminho onde Cristo ajoelhou o seu sangue derramou uma cruz de pôs a dente coisa má não me atente nem de noite nem de dia e no fim desta oração Padre Nosso Ave Maria uma cruz de pôs a dente adiante à frente é uma ligação do adiante com a frente adiante e depois ajoelhou e o seu sangue derramou portanto há uma forma de determinar os neste caso o preté perfeito dos verbos derramou ajoelhou nós na madeira nesta zona normalmente este ajoelhou passava a ua este som ou passava a ua portanto é uma pronúncia também característica daqui por exemplo o meu avô em vez de dizer o meu avô as pessoas dizem o meu avô e isso é engraçado que em algumas em algumas em algumas em algumas em algumas em algumas rimas se não for dito à moda neste caso como se dizia antigamente não rima portanto nem tem sentido pois nem tem sentido tem que ser tem que ser dito à moda como como se dizia bom mas você também queria que lhe tivesse uma oração da noite não é então também são engraçadas as orações da noite deite-me deite-me nesta cama na sepultura da vida o senhor que me está ouvindo muito mal arrependida quatro cantos de casa quatro seres sem arder quatro anjos a guardar e cinco para defender os meus pecados são tantos como as arvinhas do campo como as areias do mar espero-me senhor da minha alma salvar com Deus me deite com Deus me levanto que a graça de Deus e do divino e do santo santíssima trindade trindade divina salvei as almas e também a minha anjo da guarda minha companhia guarda minha alma portanto eu aprendi com ele e pronto e depois há umas que são variantes desta são variantes são variantes destas orações que eu já disse nunca nenhuma que refira a ir ao mar uma oração que parece olha minha mãe do céu valeima porque a da terra não pode lá no céu espera sempre e a da terra nasce e morre a mãe do céu agora em relação ao mar quer dizer orações para o mar de facto eu não não tenho aqui nenhuma assim presente mas só que as pessoas o mar era temido portanto as pessoas não iam para a praia por gozo era para trabalhar era para trabalhar eram as pessoas que realmente conheciam que eram os marinheiros os pescadores porque como soa habitualmente não ia para lá porque era muito muito perigoso claro que além disso o mar também está associado às despedidas às partidas por exemplo há quadras por exemplo uma quadra Manuel da minha tia embarca segunda-feira mal empregado rapaz ir da ilha da madeira embarca porque era ir de barco na altura era assim adeus ilha da madeira as costas te vou voltando não sei o que fica nela que os olhos me vão chorando isto aqui já tem a ver com a imigração com 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 a partida com a saída da ilha com a partida da ilha sim pronto há muitas coisas só que às vezes nós quando quando queremos encontrar uma quadra não encontramos mas pronto há realmente há realmente muita coisa da experiência da experiência do dia-a-dia sim também há muitos provérbios há muitos provérbios que falam na experiência do dia-a-dia sim muitos provérbios porque as pessoas assim à mão há alguns o difícil é me lembrar porque porque são tantos olha mas eu antes dos provérbios ainda queria dizer uma coisa que me lembrei agora que eu acho tão engraçada que é também claro que tudo aquilo que eu tenho recolhido no livro tem a ver com a experiência das pessoas daqui e uma das experiências uma das tradições eram os arraiais as pessoas faziam festas normalmente ligadas a datas religiosas por exemplo as festas do do Espírito Santo as festas quando era quando era a Semana Santa as festas do São João então uma rapariga fez uma cantiga assim eu fui a três São Joões não encontrei um rapaz eu vou ir a Santo António a São João não vou mais não é engraçado porque era onde arranjava os namoricos então mas eu acho engraçado dizer os três São Joões como se São João é que ela foi a vários lugares onde celebrava o São João então eu fui a Três São João não encontrei um rapaz eu vou ir a Santo António a São João não vou mais porque também era a questão dos dos namoricos e de pronto agora você estava a falar de provérbios claro os provérbios também tem muito a ver um que me lembrei agora barriga vazia não tem alegria barriga vazia não tem alegria não é? as pessoas tinham a noção de que era preciso também trabalhar para não era só só viver do ar era preciso realmente produzir é como boniteza não poimeza por exemplo estávamos a falar aqui dos rapazes e das raparigas nada de ir atrás de gente bonita porque boniteza não poimeza também é já muito conhecida enfim pronto depois ainda a respeito de casamentos quem deixa-me a quadra quem vai namorar ao longe ou perto tendo com quem ou vai se achar enganado ou vai enganar alguém também conhecia portanto também também é engraçado não é? a saudadeira o ar é demais é demais e depois olha ainda dentro destes casamentos um provérbio bens que passam à ribeira leva-se numa cevadeira bens que passam à ribeira leva-se numa cevadeira porque assim as pessoas que casavam com uma pessoa de outro lugar de outra freguesia tinham que os bens os bens que iam herdar normalmente as pessoas valorizavam muito os terrenos porque era uma forma de sobrevivência não é? portanto eles não podiam levar o terreno para o outro lado tinham que levar era o dinheiro e tinham que vender e então talvez não era muito valorizado o ir casar para longe porque bens que passam à ribeira leva-se numa cevadeira outra coisa por falar em bens quem compra herda e quem vende desherda porque as pessoas normalmente portanto os herdeiros se comprar compram um preço bom e portanto fazem um bom negócio e quem vende tem que vender às vezes por um preço que não é tão bom e perde fica a perder quem vende desherda que mais boa meninice boa meninice mábilice boa meninice mábilice não sei se não sei se tem aí na sua na sua terra uma coisa destas não não conheço não conheço é porque porque é eu esta eu vi quando trabalhava no banco porque às vezes as pessoas é um pouco aquela coisa a pessoa que é muito mimada que não aprende a gerir a frustração ou a sofrer acaba por depois não crescer na velhice acaba por ter uma má velhice fica parado não evolui não evolui não evolui e também uma senhora que disse uma vez com a setenta piada ela esqueceu de levar os documentos que precisava levar para o banco e eu disse oh mas eu não posso fazer isso porque faço o documento assim assim e ela sai vou a casa buscar fraca da cabeça reis das canelas fraca da cabeça reis das canelas tem que ser não pode ser fraca tudo claro claro ah mas com esta riqueza toda da recolha que fez isso significa que exigiu de si muito trabalho muita procura muito contacto com as pessoas isso sim porque isto não parece eu devo mostrar aqui o livro aqui assim para a câmera o meu o meu primeiro livro que se chama ponto do sol memórias do povo e de facto este não vou dizer que é que é muito extenso isto tem trezentas páginas ou o que é trezentas e trinta e cinco mas deu muito 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 trabalho porque claro que é um trabalho que me dá gosto porque eu gosto destas coisas e como eu gosto insisto e vou e digo é um trabalho que não fez sofrer fui feito por gosto mas mas que é trabalhoso é porque nós não podemos chegar ao pé de uma pessoa e perguntar um provérbio ou uma adivinha ou uma quadra porque as pessoas não dizem não dizem como eu também não digo porque porque a pessoa não se lembra estas coisas nós só nos lembramos dentro de um determinado contexto e portanto é preciso conviver com as pessoas estar perto e estar atento estar atento ao que as pessoas dizem e por outro lado se nós uma pessoa diz uma uma quadra por exemplo e nós achamos tão interessante escrevermos mas se a gente pedir para a pessoa repetir normalmente ela não repete porque ela diz assim pá porque é que quer saber disso estas coisas de gente velha vocês querem usar quer dizer e acaba as pessoas não dizem a gente tem que conduzir a conversa de maneira que a pessoa repita e a gente consiga depois certificar se escreveu bem ou mal tem que escrever tem que escrever com cautela e depois outro dia que apanha a pessoa assim com tempo conversar e ver se ela repete porque não é não é não é prático nem é nem é nem é produtivo chegar ao pé de uma pessoa de gravador e pedir para ela dizer uma coisa porque ela não diz porque ela não tem e isso até em nível a pessoa de falar em nível nós temos de ter é por isso que é um trabalho que é do ponto de vista intelectual é simples qualquer pessoa consegue perceber como é que isto se faz mas do ponto de vista do trabalho mesmo é difícil porque é preciso ter muita persistência muita dedicação foco a pessoa tem que estar se eu sei que aquela pessoa tem o hábito de dizer estas coisas que me interessam para o livro eu tenho que estar atenta quando falo com ela e tenho que enquanto me lembro escrever e depois de escrever outro dia voltar a perguntar ver se ela diz para eu confirmar se está certo portanto é todo um trabalho que obriga a persistência e portanto tem a sua dificuldade tem-se que gostar muito tem-se que demorou assim em termos gerais a fazer uma recolha dessas olha é assim eu não sei dizer tempo porque e também a minha vida não fui fazer isto eu desde criança desde que eu me entendo por gente sempre gostei muito de ouvir as pessoas idosas falarem porque eu comecei a perceber cedo que havia que era diferente uma pessoa idosa falava de uma maneira diferente de um jovem tanto em questão de pronúncia como as coisas que eu me dizia e então comecei a ter gosto de perceber de perceber a maneira de eles falarem às vezes até no princípio quando eu era jovem não era bem só por valorizar essa valorização consciente vem depois na altura era por curiosidade também e às vezes a gente na paróquia tinha um grupo de jovens que faziam os teatros umas récidas e às vezes tinha graça nós imitarmos uma pessoa de idade a falar ou dizer alguma coisa à moda de uma pessoa de más idade e portanto digamos que o objetivo de começar é diluir-se sim em muitas coisas só que depois depois de entrar o gosto de começar aí já não já não se para mais e então isso só para dizer que desde criança praticamente eu tenho este gosto e depois fui trabalhar quando eu arranjei o meu primeiro emprego e trabalhava no balcão num banco e tinha contato diário com pessoas com más idade e isso claro que as pessoas vinham tratar de assuntos do banco e às vezes até em termos da conversa profissional até às vezes as pessoas eram difíceis de atender no sentido de que não tinham muita escolaridade às vezes não percebeu as coisas não sabiam assinar desse ponto de vista não era muito fácil o atendimento mas tinha aquela tinha o aspecto positivo que é de ouvi-las falar e deu aproveitada para ouvi-las falar e lhe dar atenção e portanto eles também como eles davam muita atenção isso é recíproco porque assim uma pessoa não consegue ser simpática sozinha não é mas se a gente tem um interlocutor que nos dá atenção que gosta de nos ouvir a gente também vai abrindo um pouco vai respondendo vai dizendo um pouco da nossa vida que é o que eles faziam fazendo mesmo aquela coisa das orações às vezes eu perguntava se houvesse um problema qualquer a senhora agora reza um bocadinho e depois passa a senhora reza não reza já estou não rezo menina e depois lá dizia uma oração eu pouco na sequência das conversas às vezes o trabalho que eu ia ouvindo aquelas coisas claro que no banco eu não podia estar a escrever isto porque não tinha tempo nem ninguém ia me deixar fazer isso e depois de falar com eles vinha para casa e anotava tudo anotava tudo o que me lembrava depois passado os dias quando eles voltavam lá eu voltava a puxar a conversa e às vezes já tinha o papel perto para ver se estava tudo bem são coisas que no início não era gravado e por isso tem aqui trabalho persistente devido à forma como foi feito claro que atualmente este trabalho seria mais fácil porque se pode gravar há outros meios mas dentro da época dentro do que foi possível foi assim e acho que eu sei eu sei que este trabalho não é perfeito do ponto de vista técnico do ponto de vista técnico atualmente requer-se tem altos requisitos mas sei que um trabalho com valor porque por muita técnica que se tenha atualmente já não é possível o acesso a estas pessoas e portanto foi feito na altura certa claro eu agora nós estamos na meta final do programa eu queria pedir antes de agradecer e pronto é até agradeço fechar a sua presença aqui mas queria pedir ao jeito de despedida que nos enviasse uma oração típica aí da da ponta do sol ao jeito de despedida uma vez que é noite uma oração para irmos dormir descansadinhos pode ser pois mas espera agora tenho que tenho que porque é assim eu de cor não sei não sei muito bem mas 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 posso chegar lá olha ó ó senhor que estás no alto senhor do meu coração perdoai os meus pecados que bem sabés quais são dá-me a graça neste mundo e na outra salvação já agora que assim seja e muito obrigado por estar connosco obrigado por tudo que partilhou e espero que seja de proveito de quem nos está a ouvir e já agora se alguém quiser comentar poderá enviar um comentário para contosreais arroba gmail.com ou então comentar no facebook ou no youtube no youtube é na página é na web no canal Adolfo Ribas e no facebook em américa Lisboa Associação terei todo o gosto em ver os vossos comentários façam o favor de comentar façam o favor de dizer também aos vossos amigos que esta entrevista foi realmente baseada em tradições em vivências também continua a ser a perla de Portugal bem Anja doutora professora Dílvia contámos que em breve tenha mais histórias para nos contar mais partilhas belas para nos trazer obrigado e bem Anja Obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite